Olá estudante, seja bem-vindo à série de vídeo que eu estou falando de resultado de TCC Nesse vídeo nós vamos falar de regressão linear Eu vou fazer um gráfico para você entender como faz esse gráfico de regressão linear de dispersão É muito útil para você usar nos resultados de TCC que você está fazendo Eu não sou professor de estatística, eu sou professor de análise de sistema Já tive experiências com esse tipo de gráfico Vou explicar da forma simples e que eu entendo Se você for um professor de estatística e você acredita que faz melhor Por favor, manda o vídeo para a gente que eu vou postar aqui, tá bom? São duas coisas principais que você precisa entender antes de começar agora na prática A primeira delas é a tabulação dos seus dados Mais para frente eu vou explicar como você faz, vou dar exemplo de como você faz essa tabulação Nós vamos partir de uma tabela já pronta, tabela de dados Segunda situação, você precisa entender o que é variável independente O que é variável dependente Então, praticamente, eu gosto de explicar como causa e consequência Tem uma variável que é a consequência de outra Você precisa entender a correlação entre elas Então, vamos lá no meu computador verificar isso na prática? Vamos lá! Vamos analisar Eu fiz uma pequena tabelinha, coloquei os alunos, o tempo e o nível O que é isso? Será que o tempo de treinamento influencia no nível da faixa do lutador? Então, eu vou medir qual o grau de força entre esta variável, tempo e essa, que é o nível Se eu vou comparar o nível de força entre elas, eu vou fazer uma análise bivariada Então, aqui eu coloquei o código dos alunos, codifiquei para não aparecer o nome E aqui eu coloquei o tempo de treino em anos e aqui eu coloquei o nível de faixa Peguei uma amostra, deletei o restante dos dados, ok? Então, basicamente nós vamos pegar, selecionar a tabela que a gente quer Então, a gente quer aqui o tempo, medindo a força com o nível da faixa Vou inserir Aqui na guia inserir, no grupo gráficos E aqui eu procuro esse quadradinho, clico e vou no gráfico dispersão, esse Pronto! O gráfico gerou Agora a gente precisa fazer algumas verificações, né? Primeiro, que na base do gráfico, no eixo x, você precisa ter a variável Que é a variável independente, que é o tempo E na variável dependente, no eixo y Para que você faça a correlação de um com a outra da mesma forma Segunda coisa que você tem que verificar É se essas bolinhas não estão tendo um padrão específico Então, por exemplo, se elas começassem a curvar por um lado ou para o outro Então, provavelmente, fazendo um teste aqui mais a fundo Não sou professor de estatística Mas tem um teste de significância Que mostra que esse gráfico não serviria Não é onde eu quero entrar, tá gente? Então, o que a gente vai fazer? Primeiro passo, vamos tentar mexer no gráfico Mudar aqui Vamos clicar em alguma bolinha dessa aqui Vamos clicar com o montão direito agora E vamos escolher aqui, adicionar linha de tendência Você vai marcar linear E aqui abaixo, você vai marcar Exibir a equação no gráfico E exibir o valor de r² no gráfico Esse valor de r aqui é o que vai medir a força para a gente Esse é o valor de r de um matemático que desenvolveu isso É o Carl Pearson Esse Carl Pearson, lá em 1900 Ele tinha uma publicação em uma revista Se não me engano, era biométrica Junto com o orientador dele Ele fez isso para poder propagar e crescer a teoria da estatística Se você for trabalhar com estatística Você coloca algumas informações aí Mas até então, cresceu Por mais que ele também trabalhasse na área de biologia Já até ganhou até prêmios Como prêmio do... Ah, não lembro agora Mas ele ganhou prêmio de biologia Ganhou prêmio de matemática também E ele desenvolveu esse coeficiente Que mede a força entre duas variáveis Eu gosto de vir aqui, nesse baldinho Clicar E na tinta Eu escolher esse vermelho mais escuro aqui O vermelho escuro Para você ter uma visão melhor Tá bom? Ok Então aqui a gente consegue ver A linha de tendência Agora olha só Quanto mais isso está próximo da linha Significa grande força Mas eu vou explicar para você também Como analisar essa força Então primeiro o que nós vamos fazer Vamos dar dois cliques nesse gráfico aqui Em alguma parte em branco Vamos em layout Vamos mudar para esse layout aqui Para a gente poder nomear o título Então aqui Seria a variável Ó A variável A variável do nível Né? Então vou botar aqui Nível De É... Não, perdão Perdão, 5 Não, essa aqui é o tempo Tempo de treinamento Que é o eixo X E aqui é o nível Nível de faixa É o eixo Y Para ficar mais fácil Inclusive é uma regra das análises Das análises De gráfico Você tem que rotular Então vamos deixar isso aqui um pouco negrito Para ficar bonitinho Tá E agora Essa aqui é a fórmula Tá Eu vou deletar esse bichinho aqui Vamos ver Fica melhor Essa aqui é a fórmula Estatística para calcular a força E aqui você pode ver Deixa eu aumentar aqui Ó O R quadrado Que calcula a força E quanto mais esse R aqui Ele é um percentual Quanto mais perto de 1 Significa muita força Quanto menos próximo de 1 Significa que a relação entre as duas variáveis São baixa Então aqui como tá muito próximo de 1 Significa que realmente O nível de faixa Ele tá atrelado ao tempo De treinamento E acima de 6 Significa Uma forte Uma forte variação Tá Então como que faz o cálculo Do R Em Excel aqui Deixa eu ver se eu lembro aqui É Não vou lembrar Não vou lembrar gente Mas tem um R Tem uma fórmula Que você coloca E você coloca as duas colunas E ele vai gerar o R pra você O R quadrado Tá Agora eu não tô lembrando Porque não tem problema O próprio gráfico faz aqui pra você Aqui em cima é interessante Que você coloque Regressão Linear Dispersão E aqui já tem o restante E aqui já tem o restante treinamento Bom Basicamente o que o seu trabalho vai exigir É esse gráfico E aqui embaixo você vai fazer a análise desse gráfico Falando se a força Entre as duas variáveis tem correlação Uma coisa é causalidade Outra coisa é correlação Tá gente Aqui esse gráfico Ele mede a correlação entre as duas variáveis E é forte Tem muitas Batendo aqui na linha Então significa que a relação Do tempo de treinamento Influencia no nível de faixa Do lutador Respondida Essa pergunta Que você vai fazer Essa pergunta Quando você estiver fazendo aquela parte Da Relacionamentos Entre as variáveis Relacionamento causal Lembra que eu expliquei na aula anterior Se você não viu as aulas anteriores Dá uma olhada na descrição Ou no card Vejo você na próxima aula Até lá E bons estudos E bons estudos